Música Bom, esse prato a qual leva o nome da casa, chamado filé bernino, é um dos pratos que está tendo maior aceitação entre os clientes. Aqui na Pedra Branca, muitas pessoas que estão vindo procurar o restaurante, porque é um conceito de batata e mais algo agregado, que é um filé mignon com molho. É um prato que está dentro do conceito da casa, que trabalha a proposta da batata, a proposta do ambiente europeu. Então, a batata em si, o prato em si, ele é composto por uma batata recheada, a qual é uma batata recheada com toscana, ela é assada com sal grosso no forno, dentro de um papelote, dentro de um papel alumínio, a qual vem um recheio com requeijão, uma linguiça toscana dentro dela, e depois ela retorna novamente para o forno. Logo, consequentemente, tem um filé mignon junto com ele, que faz a composição do prato, que é um filé mignon com molho extraído do próprio suco da carne dele, e vai uma cebola tostada em cima. Esse é um dos pratos que está impressionando bastante aqui o ambiente, está impressionando bastante os clientes que a gente está tendo aqui no restaurante. Bom, além desse prato também, a gente tem uma outra proposta, que já veio desde o proprietário da ideia dele de formar um restaurante voltado para vários tipos de batatas, pratos com composições exclusivas com batata, mas com a demanda de clientes, com a demanda de pessoas diferenciadas que vêm aqui neste local, a gente tentou pegar a batata, no que está tendo bastante sucesso, e colocar, agregar ela com alguns outros pratos. Então, a gente está trabalhando bastante com frutos do mar e batata, e alguns tipos de batata, algumas carnes e alguns tipos de batata diferenciada. E é nisso que vai compor o novo cardápio, que já é um novo cardápio que está saindo, um cardápio bem versátil, bem alegre, descontraído, que as pessoas vão poder identificar a marca, o nome, a proposta da batata, junto com esses pratos, com essas composições. Então, as pessoas, foi visto a necessidade de um algo mais, uma entrega de um produto a mais, não somente a batata, mas sim um conjunto de ideias montadas para refletir hoje no que vai sair num novo cardápio, onde vão ter várias entradas, vão ter vários principais, vão ter sobremesa, e inclusive a característica da batata rosti, que vem da Suíça, que é a proposta da casa também. Vai ser um conjunto de entregas para os clientes que estão pedindo algo a mais aqui nessa região. Eu convido, como chefe da casa, eu convido a todos que quiserem vir conhecer essa proposta, esse diferencial, aonde a gente vai estar mostrando algo diferenciado para as pessoas que querem conhecer pratos compostos com batata, pratos que vão realmente, vão surpreender a todos os gostos e paladares. E fica o meu convite, é conhecer o Bernino, aqui na Pedra Branca, e vai ser uma grande satisfação a gente atendê-los e mostrar as novidades que a gente tem aqui nesse restaurante. Música 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 Música